Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Neste momento daremos início a sessão solene de colação de grau dos formandos do curso de graduação da Unopar, modalidade à distância do ano de 2022, polo de Cruzalta. Convidamos para compor a mesa o diretor-geral da Unopar de Cruzalta, senhor Carlos César Inácio. Para a ninfa e amiga da turma de administração, bacharelado e ciências contábeis, Rosecleia Alves Marangon. Música Para a ninfa da turma de pedagogia, Andrele Cristina Gonçalves Ferreira. Música Para a ninfa da turma de serviço social bacharelado, Lisandra Machado. Música A Unopar Cruzalta agradece a presença de pais, familiares e demais convidados. Convidamos as paraninfas das turmas de administração bacharelado, ciências contábeis bacharelado, pedagogia licenciatura e serviço social bacharelado, para que conduzam seus afiliados até o salão de cerimonial. Música 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 Chamo neste momento a turma de ciências contábeis bacharelado. Música 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 Uma cor a qualquer, eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra, eu consigo passar no seguro De um simples compasso, no círculo eu faço O menino caminha, caminhando, chega no muro E ali logo em frente, a espera pela gente, o futuro está E o futuro é uma extra nave que tentamos E louca, não tem tempo, sem verdade, nem tem hora De chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Chamo neste momento a turma de serviço social bacharelado Tinta cai num pedacinho, no azul do copéu No instante imagina uma linda gaivada No instante imagina uma linda gaivada Maiorando, comportando a imensa turma No norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Redim, Obstambul Criando um mar, favela, campo navegando É tanto céu, maluco e azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião A brilhar, luz em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar A Universidade Norte do Paraná Através da representação do Polo de Cruz Alta Agradece a presença de todos Convidamos o diretor-geral da ONOPAR Cruz Alta Senhor Carlos César Inácio Para conduzir a abertura oficial da solenidade de colação de grau Do sistema de ensino presencial conectado Da modalidade à distância Declaro que encontra-se instalada A sessão solene de colação de grau Dos formandos dos cursos de graduação Da Universidade do Norte do Paraná Polo Unopar Cruz Alta Rio Grande do Sul Convidamos a todos a se posicionar em pé Para a execução do Hino Nacional Brasileiro Polo Unopar Cruz Alta Rio Grande do Sul Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria mágica, ó pátria, salve, salve Brasil, sonho imenso, raio livre De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza És belo, esporte, palmo e do doce E o teu futuro, espírito e sua grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais minha vida Teus visões, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria mágica, ó pátria mágica, salve Salve, Brasil de amor eterno, sejas vivo O Rábaro, teus ventas, estrelado E diga o verde e louro desta fórmula Faz com o futuro e glória no passado Mas se a vista da justiça, clara forte Terás com o filho, Deus, não foge a lúdula O que o filho, Deus, não foge a lúdula Com o teu amor de terra adorada Entre outras mil, é pro Brasil Pátria amada Os filhos desses homens Mãe gentil Pátria amada, Brasil Convidamos neste momento A formanda de ciências contábeis Alana Raíces Panenberg Fagundes Para proferir o juramento Em nome de todos os formandos Prometo aplicar os conhecimentos E a formação adquirida na universidade Fiel aos preceitos de sua ética Com firmeza e honestidade de propósitos Prometo dar o melhor de mim A inteligência, honra e a fé Para elevar a criatura humana Construir a grandeza do Brasil E buscar a união dos homens e dos povos Voltado para os ideais maiores De justiça e de paz Que se fazem de amor e retidão Assim eu prometo Neste momento O senhor Carlos César Inácio Fará a confirmação da entrega Da outorga de grau Aos formandos dos cursos de graduação Vamos dar início A colação de grau De administração, por favor Amanda Caroline Figueiredo Maldaner Neta de João Eurides de Jesus Figueiredo E Neiva Souza Figueiredo Natural de Cruz Alta Rio Grande do Sul Confirma o teu grau De bacharel Em administração de empresas Se eu depositasse 10 Ele me dava 20 Porque tudo que você planta Você vai colher em dor Quantas vezes chorei No meu quarto calado Sem ter esperança Desacreditado Meu sonho era ver O meu som estourado Eu dormia sonhando E sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito Como é perfeito Não sei se é o João amanhã Mas nós vai chegar Nós trampou direito E não teve jeito O destino é a vida Ana Luísa Somávila Marques Filha de Mara Cristina Somávila dos Santos Natural de Cruz Alta Rio Grande do Sul Varia tudo de novo Gratidão Integridade Honestidade Papo Correto E só visão Eu sei que Toda glória vai ser dada a Deus Mas não posso esquecer daqueles Que me deu a mão Daqueles Porque foi mais de um Sem eles Lugar nenhum E se tu não concorda É porque a minha vivência É outra Essa é a minha vida É louca E fora do comum É Tem quem não acredite Que não há vida Tem quem não acredite Que hoje eu tenho tudo E o tudo que eu tenho Na questão financeira É que eu me sinto A pessoa Maravilha Jonathan Paulo Pereira Maldaner Filho de Dionísio Maldaner E Jessi Oliveira Pereira Natural de Cruz Alta Rio Grande do Sul Tchau Jair de Carvalho Santos e Marília Pérez Velasco, natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Jair de Carvalho Santos e Marília Pérez Velasco. Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Jair de Carvalho Santos e Marília Pérez Velasco, natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Jair de Carvalho Santos e Marília Pérez Velasco. Jair de Carvalho Santos e Marília Pérez Velasco. E Edilce Aparecida da Silva Nunes, natural de Panambi, Rio Grande do Sul. Eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo, eu me rendo. O Deus é Manoel, estrela da manhã, poder de Deus, pão da vida, príncipe da paz. O grande é o Xandai, santo de Israel, luz do mundo. Carmeleu, Jesus. Davane da Silva Camargo, filha de Eduardo Graunck Camargo e Luciane Somávila da Silva, natural de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Carmeleu, Jesus. Formandos do curso de graduação em Ciências Contábeis Bacharelado. Alana Raíssa Spanenberg Fagundes, filha de Salvador da Silva Fagundes e Ruth Roseli Spanenberg Fagundes, natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Arana Raíssa Spanenberg Fagundes, filha de Salvador da Silva Fagundes, filha de Salvador da Silva Fagundes e Ruth Vagundes. . . Casey Fulmer, neta de João Carlos Pereira de Souza e Irma Borges de Souza, filha de Rosângela Maria Fulmer, natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul. . 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 TIELE SILVA DA SILVA Filha de Luiz Pereira da Silva e Jurema Margarete Silva da Silva Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul Nesta longa estrada da vida Formandos do curso de graduação em Pedagogia Licenciatura Alessandra Garces Bastos Carvalho Filha de Jorge Larri Almeida Bastos e Mara Regine Garces Bastos Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul Ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Outorga o teu grau de licenciada em Pedagogia Eu sou capaz de levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei se os dias são Cate Simone da Rocha Rodrigues Filha de Jair Estadeu Jardim da Rocha E Jane Alzira Chaves da Rocha Em Memória Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul Um tempo, talvez pouco tempo juntos Na escola aprendemos, ensinamos Concluímos um degrau da escada Mas vamos subir ainda mais Como fosse ontem tenho em minha mente Amizades que formei tão de repente Professores e amigos que não quero esquecer jamais Daqui pra frente Um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar Daqui pra frente A nossa formatura, mas a nossa amizade continuará Daqui pra frente Muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Tudo que aprendemos é nossa bagagem Nessa longa estrada da nossa viagem O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos E com Ele siga em busca dos teus sonhos Não podemos desistir a muito chão ainda pra avisar Daqui pra frente Jedson David Vaz de Moura Filho de Jerry Gladmir dos Santos Moura E Rosineia Aparecida Vaz de Lima Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul O que me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizade, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Gratidão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Patrícia Terezinha Portela Graminho Garlet Filha de Antônio Graminho, em memória E Maria do Carmo Portela Graminho Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul I didn't ask for a free ride I only asked you to show me a real good time I never asked for the rainbow At least I showed up, you showed me nothing at all It's coming down on me Water like misery It's coming down on me I'm ready, rain on me I'll drop me dry, but at least I'm alive Rain on me, rain, rain, rain on me I'll drop me dry, but at least I'm alive Rain on me, rain, rain Simone Martins Barcelos Rico Filha de Alcides da Silva Barcelos e Santa Madalena Martins Barcelos Em memória Natural de Cruzalta, Rio Grande do Sul Filha de Alcides da Silva Me queime a fogo, na escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo. Tereza Costa Schmidt, filha de Adão Pedro da Costa, em memória, e Aracid Oliveira, natural de Fortaleza dos Valos, Rio Grande do Sul. Let your colors burst, make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them all in awe, oh, oh. You don't have to feel like a waste of space. Your original cannot be replaced if you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt. Your heart will glow. And when it's time, you know. You just gotta admit. Formandos do curso de graduação em serviço social bacharelado. Maira Menezes Quevedo, filha de Moacir Quevedo e Marli Menezes Quevedo, natural de Panambi, Rio Grande do Sul. Concedo o teu grau de bacharel em serviço social. Come on, sing it like you can leave it. Where feet may fail and fears surround. Come on. You've never been and it won't start now. So wake up. So I will call upon your name. Convidamos neste momento como oradoras, representando a turma de Ciências Contábeis, as formandas Andressa Natália Dilmoura e Casey Fommer para o uso da palavra. Boa noite a todos. É com imenso orgulho e alegria que estamos aqui comemorando o encerramento de um ciclo, melhor dizendo, do nosso sonho. Buscar uma graduação é acreditar que o ensino pode mudar as nossas vidas. Que esse processo fará de nós pessoas melhores. Melhores em nossos lares, melhores com nossos amigos e melhores profissionais. E quando a gente decidiu mudar, encontramos muitos desafios. E cada um deles nos fez aprender a ter persistência, valor e empatia. E nos mostrou o quão importante é conviver com pessoas que acreditam em nós. Há quatro anos atrás, a nossa jornada se iniciou sem conhecer uns aos outros, sem saber se foi a escolha certa. Afinal, nada na vida se tem certeza, sem a boa e velha tentativa e erro. E mesmo com a incerteza, com os altos e baixos, com os medos e inseguranças, continuamos. E hoje nos encontramos aqui, comemorando esse grande sonho, essa grande conquista. O início parecia tão distante, agora o final parece inacreditável. No percorrer esse caminho, amizades foram construídas, que levaremos para a vida. Amizade essas que no primeiro dia de aula, olhávamos e pensávamos, nossa, jamais vou fazer trabalho em grupo com essa pessoa. E sei que era um pensamento dela sobre mim, né, Lucilene? E agora, no dia de hoje, não conseguiríamos imaginar viver esse momento uma sem a outra. Então, obrigado, Lu, por compartilhar esse momento comigo. Nossas histórias individuais e distintas se uniram em um mesmo objetivo. Tivemos muitas experiências, contamos histórias, compartilhamos pensamentos, criamos laços de amizades e, o mais importante, estávamos juntos. Embora sentíssemos medo, a fé e a esperança nos mantiveram no caminho, crendo que o momento muito melhor chegaria. Hoje há em nós um misto de sentimentos, mas os mais fortes são a gratidão e o sentimento de dever cumprido. Agora concluímos essa estapa. E a pergunta é, o que virá depois, Andrés? Como todos bem sabem, o futuro é incerto. Sêneca já dizia, dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. A vida não nos mostra o próximo passo, qual a melhor escolha a se fazer. Não sabemos nada disso, mas uma certeza nós temos. Hoje vencemos o nosso desafio e sairemos daqui realizado com o sentimento de dever cumprido e com uma carreira a ser construída. Cada um seguirá seu caminho daqui em diante, em busca dos próprios sonhos, dando o próximo passo em direção a um futuro cada vez melhor, fazendo de cada dia uma nova oportunidade. dos agradecimentos. O mais importante é a nós mesmos, por termos coragem, força, persistência e termos finalizado esse desafio que colocamos, que nos colocamos a enfrentar. Mas, em especial, o nosso agradecimento é a todos que nos apoiaram, que acreditaram que seríamos capazes e que não permitiram que a gente parasse de sonhar. Aos que estão presentes, queremos que saibam que todos vocês são, sem dúvida, muito importantes na nossa conquista. Então, muito obrigada. Não terminei ainda. Para finalizar, gostaria de citar a frase de um personagem muito conhecido, o Tio Ben, que disse, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E assim a gente se despede. Obrigado pela presença de todos e aproveitem a noite. Neste momento, convidamos a aluna do curso de pedagogia, Cátia e Simone, da Rocha Rodrigues, para o uso da palavra. Primeiramente, boa noite a todos. E quero agradecer a Deus por estarmos reunidos hoje aqui. Gostaria também de agradecer pelo privilégio de falar sobre a nossa turma de pedagogia nesta noite. passamos por tempos tempestuosos durante a nossa jornada de aprendizagem na graduação de pedagogia e, com certeza, foi para todos. A pandemia da Covid-19 nos pegou de surpresa e fez nós refletirmos sobre a vida, sobre o que realmente queremos deixar para esse mundo antes de partirmos. O que realmente importa a cada dia em que nos é dado de presente. Tivemos que nos reinventarmos para que pudéssemos permanecer firmes em nossos propósitos. Foi muito difícil, pois não estaríamos mais juntos presencialmente, pois era muito divertido estarmos e trabalharmos juntos. Nossa turma sempre foi unida. Nos reunimos no intervalo para lancharmos e era proibido pela instituição, pois não podia faltar o nosso lanchinho. A cada semana era designado duas ou três da turma para levar. Isso sem contar nas rodas de violão que a nossa tutora Iliane tocava e cantava para nós e nos encantava com a sua voz maravilhosa. Ah, eram maravilhosos os nossos laços. Aliás, os nossos laços se apertavam a cada momento, pois éramos uma grande família. Tivemos tutoras maravilhosas que nos ajudaram no que foi possível, mas foi muito desafiador para nós, porque a cada semana era algo novo e nos ajudávamos, não deixando ninguém pelo meio do caminho. e se alguém ficou, não foi por falta de incentivo, porque é preciso ter um grande coração para ajudar e formar pequenas mentes. E nós acreditamos nisso. E aí me vem na mente uma frase de Paulo Freire. Temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Ajudarmos aos outros, nos dá a capacidade de amar as pessoas e termos a certeza do caminho que queremos trilhar. Nós encerramos um ciclo e começaremos outros com vastos desafios e muitos já aqui, muitos aqui já estão atuando nessa área gloriosa, que é transformar o homem. Como diz Paulo Freire, educação não transforma pessoas. Aliás, educação não transforma um mundo. Educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. Em nome de meus colegas, digo que somos gratos por termos chegados até aqui e que possamos ter coragem e gentileza para ensinar e aprender. Ou melhor, para aprender e ensinar. Boa noite e obrigada. Convidamos a aluna do curso de Ciências Contábeis, Lucilene Farias Moraes, a proferir a homenagem a quem amamos. Boa noite a todos. Quero primeiramente pedir desculpas pelo meu nervosismo e também porque vai ser impossível não me emocionar. Quero agradecer a honra de poder representar os meus colegas e demais formandos aqui presentes para homenagear as pessoas a quem amamos, as pessoas que são responsáveis por estarmos aqui hoje. Aos pais presentes, aos pais ausentes, aos pais que nos olham de onde estiverem. É com muita alegria e prazer que vivemos o dia de hoje. A caminhada foi longa, mas conseguimos. E eu confesso a vocês que passei meses pensando em que palavras usar neste momento, como homenagear as pessoas que foram sempre e serão importantes nas nossas vidas. Sei que palavras não irão definir agora tudo o que fizeram por nós, mas esperamos poder alcançar o coração de cada um de vocês. Cada um de nós formandos aqui temos uma história e em cada uma delas a presença de heróis, heróis esses que por muitas vezes nos salvaram de situações difíceis. Você pai, você mãe, vocês avós, tios, irmãos, que na vida de muitos se intitulam nesse papel. Estamos aqui para compartilhar mais esse momento de vitória com vocês. Queremos honrá-los, agradecendo. Obrigada pelos cuidados de uma vida inteira. Obrigada por serem vencedores e pessoas de valores inquestionáveis. Obrigada, amados pais, pelo sacrifício que muitos fizeram de nos manter estudando. Se hoje estamos aqui é porque tivemos em vocês nossos primeiros e mais importantes professores. Nos acompanharam no primeiro dia de aula lá atrás com nossos cinco ou seis anos de idade. Lembram? Ficavam apreensivos na porta de sala de aula para ver se íamos ficar bem. Pais esses que quantas vezes deixaram de realizar os próprios sonhos em prol dos nossos. Quantas vezes renunciaram em suas vidas para se dedicarem por inteiro a nós. Choraram conosco, sorriram com nossas alegrias, sempre torceram por nós no passado, torcem no presente e vão torcer pelo nosso futuro. Enfim, nossas peças-chave para chegar aonde chegamos. Finalizamos nossas palavras sendo gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nossos amados pais, obrigada por nos amarem e nos prepararem para o mundo. É com emoção que dedicamos essa noite a vocês. Em especial o meu pai. Pai, eu amo o Senhor. Te honrarei e respeitarei todos os dias da minha vida. Obrigada por me ajudar a viver esse momento. desculpa. E em especial a minha mãe em memória eu faço um único pedido. Apareça com mais frequência nos meus sonhos, mãe. E deixo a frase que eu marquei na minha pele. Por onde quer que eu vá eu vou te levar para sempre. Um dia a gente se encontra. obrigada pela presença de todos. O dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade a inocência cantando no tom Milhões Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo um carinho remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Chamamos para proferir a mensagem de fé o aluno do curso de administração Gabriel Velasco Santos Caríssimos professores colega de turma queridos pais amigos e demais familiares boa noite Nesse caminho que trilhamos acabamos perdendo pessoas ganhando outras e fortalecendo relações que já tínhamos Durante nossa vida passamos por diversas situações Nós erramos acertamos aprendemos erramos de novo e tudo isso nos torna quem somos um eterno quebra a cabeça onde vamos nos construindo e desconstruindo a cada dia que se passa sabemos que para uma vida estável precisamos de no mínimo muito foco disciplina resiliência e uma série de outros comportamentos fundamentais todos encontramos e encontraremos obstáculos e dificuldades pelo caminho e isso faz e fará parte da nossa jornada mas a maneira que encaramos as dificuldades é que faz a diferença cada vez que tentamos mais erramos mais aprendemos mais consequentemente acertamos mais estejamos preparados para isso a vitória não vem do dia para a noite é necessário comprometimento e esforços diários somente assim evoluímos sabemos de diversas pessoas conhecidas mundialmente que tiveram sucesso que enfrentaram obstáculos mas com muita determinação conseguiram seguir em frente poderia citar alguns conhecidos mundialmente como Steve Jobs Walt Disney Oprah Luiz Helena Trajano e outros conhecidos por nós nossos pais mães amigos irmãs irmãos primos primas mas o que todos tinham em comum vocês já devem saber é a determinação força de vontade foco persistência mas também tiveram pessoas ao lado deles que os apoiaram de alguma forma em algum momento diante disso a mensagem principal que quero trazer a vocês hoje é para que tenham fé primeiramente fé em Deus em nós mesmos mas também fé nas pessoas pois são estas que estão ao nosso lado que nos dão forças e apoio para lutarmos e continuarmos assim as peças do quebra cabeça vão se encaixando com mais harmonia assim evoluímos Obrigado Convido nesse momento a Paraninfa Rosecléia Marangon a sua fala em nome dos tutores homenageados Boa noite a todos Ministríssima Mesa de Autoridades queridos formandos familiares e convidados eu fui convidada a falar em nome de todos os professores do Polo e é com grande honra que eu faço estimados formandos a formatura representa uma grande conquista que marca para toda vida a vida toda é um ponto de chegada após um longo período de formação que envolveram além do esforço da reflexão e da aprendizagem também a interação as amizades as alegrias ansiedades e as dúvidas a cerimônia de formatura testemunha que vocês superaram muitos obstáculos sendo portanto vencedores por isso parabéns mas a formatura também representa um ponto de partida pois agora são convidados a exercer a profissão escolhida que vocês possam exercê-la com empenho e dedicação na construção de um mundo melhor anseio que sejam indivíduos motivados íntegros éticos inspirados pelo amor à humanidade e guiados pela sabedoria e o bom senso os dias prósperos gente não vem por acaso essa é uma frase do Henry Ford eu gosto muito dessa frase os dias prósperos não vem por acaso eles nascem de muita fadiga e persistência porém a persistência é fundamental para vencer qualquer batalha e por isso estão aqui comemorando a formatura os esforços valeram a pena foi um período difícil com muitas adaptações por causa da pandemia o covid dificultou e muitos ficaram no caminho foram anos de lutas e muitos pensaram que não seria possível terminar o curso porém a persistência foi fundamental para vocês um dia essa formatura para vocês era apenas um sonho depois de anos de dedicação ela se tornou realidade persistiram e conseguiram o êxito estão formados como uma última lição queridos formandos e afiliados gostaria de citar uma frase do livro do monge o executivo que foi escrito por James Hutter o cúmulo da insanidade é fazer sempre as mesmas coisas esperando o resultado diferente quando cada um de vocês decidiu sair do comodismo e do aconchego de suas casas e assumiu o compromisso de frequentar uma universidade buscar o aperfeiçoamento pessoal e profissional vocês decidiram fazer a diferença por isso hoje vocês comemoram a conquista de um grande objetivo muitas pessoas que eu conheço vivem reclamando que a vida nunca lhes dá oportunidades mas essas mesmas pessoas vivem reclamando de sua má sorte mas elas vivem sempre fazendo as mesmas coisas nada diferente por isso o resultado de suas vidas sempre será o mesmo meus caros formandos façam a diferença arrisquem sejam ousados criativos inovadores em tudo que vocês fizerem que com toda certeza o resultado das suas ações será também sempre diferenciado o mundo precisa de grandes ideias de grandes projetos e de quem os realize não se contentem com pouco sejam sempre fortes sigam em direção aos sonhos de vocês está em suas mãos o poder e a vontade de serem grandes em suas profissões jamais esqueceremos os nossos momentos em sala de aula contem conosco esperamos rever vocês quando conquistarem o mundo e se precisarem de qualquer coisa esses passos até aqui foram essenciais para um futuro brilhante grato a vocês e a seus queridos familiares desejo que sejam muito felizes vamos a palavra ao diretor geral da onopar cruzalda senhor carlos césar inácio boa noite a todos primeiro lugar parabéns a gente aqui da frente percebe tantas pessoas que se emocionaram aqui hoje que estão emocionadas nesse momento eu acho que é um momento sublime eu quero começar fazendo algumas considerações a respeito do que eu ouvi aqui hoje no momento que agora os nossos alunos formados utilizaram a palavra eu agradeço em nome de todos os pais do mundo a menina que manifestou aqui a sua promessa de sempre respeitar o seu pai eu estou falando agora também como educador porque filho que não respeita pai e mãe não respeita ninguém que bonito ver filhos que tem esse compromisso de honrar seu pai e sua mãe uma outra manifestação que me sensibilizou muito aqui e me tocou como diretor geral do polo como alguém que algumas vezes entre aspas impõe regras porque a gente tem que ser profissionais a gente tem que fazer com que as coisas caminhem 130% que os alunos aproveitem o máximo essa noite de aula a manifestação de que mesmo contra as normas faziam o seu lanche na hora do intervalo e sentindo o ganho que isso deu para essa turma eu estou dizendo oficialmente que a partir desse momento os nossos 1300 alunos poderão fazer seus lanches coletivos no polo o dia que bem queiram obviamente que não durante as aulas obviamente e nem dentro dos laboratórios mas eu quero também expressar que no momento que eu fui consultado pela empresa se nós estaríamos dispostos a fazer uma colação de grau para 20 alunos porque o normal é sempre fazer uma colação de grau para bem mais alunos eu quero dizer que eu fiz durante a pandemia uma colação de grau para 5 alunos porque essa emoção que a gente sente aqui esse respeito que vocês merecem pelas vossas conquistas se tiver um aluno algum dia eu virei aqui com enorme prazer e sei que a empresa que faz a formatura vai colocar a mesma qualificação para um aluno porque eu já vi para 5 alunos o que já aconteceu eu quero começar dizendo pra vocês eu vou chamar vocês de gurizada porque vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês que vocês tem um imenso mérito por estarem aqui hoje porque vários de vocês talvez a metade do curso passaram atravessando uma pandemia como foi essa nossa pandemia aí inclusive lembro aqui um dos tutores que acompanhou uma dessas turmas que estão se formando hoje o doutor Paulo que nos deixou nessa caminhada eu sei de alunos nossos que perderam pai que perderam irmãos mas vocês encontraram motivos para prosseguirem isto é um grande mérito e não só fizeram o que deveriam ter feito como fizeram de forma brilhante então fica aqui o meu eterno carinho a minha eterna gratidão por mais essa lição que vocês nos deram enquanto muitas pessoas abandonaram seus sonhos desviaram caminhos encontraram motivos para interromperem a caminhada vocês fizeram o contrário encontraram tudo o que fosse possível para estarem aqui hoje e isso é um mérito brilhante que vocês podem carregar e falar com orgulho e esse orgulho fica para todas as pessoas que estão aqui orgulhosas também com vocês e me permitam agora alguns pedidos continuem com esse brilhantismo aproveitem esse momento de formatura de vocês que a partir desse momento vocês oficialmente se tornam profissionais em cada área aproveitem isso apenas como uma ferramenta mais para deixarem rastros na vida das pessoas não sejam contadores não sejam administradores não sejam professores não sejam assistentes sociais sejam mas sejam brilhantes deixem nas pessoas rastros de competência rastros 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 de amor rastros de esperança é isso e só isso que justifica a nossa existência ontem depois de um dia de várias reuniões que a gente está resolvendo várias coisas eu me dei o direito de assistir a novela Pantanal e num momento lá eu não entendo muito da novela mas num momento eu sei que um rapaz disse que ele iria criar uma chalã na escola e ele foi convidar uma senhora já que fosse a professora e a mãe dela deu contra a ideia disse não vamos voltar para o Rio de Janeiro você é formada ela simplesmente disse aquelas crianças que estão ao longo do Pantanal se eu não estiver dentro da chalã elas não terão oportunidade de melhorarem de crescerem de aprenderem então é isso que vai dar sentido a minha vida então o que eu quero dizer para vocês é isso gente é bacana quando as pessoas lembram vocês pela competência mas eu vou dizer uma coisa para vocês e eu vou comentar contigo três coisinhas rapidamente não para me colocar como exemplo mas apenas para compartilhar com vocês experiências de um profissional que já tem uma caminhada dentro da sua área de profissional eu trabalhei muito tempo em cursinhos pré-vestibulares e hoje eu tenho a honra de 25 anos depois encontrar alguns dos meus alunos há uns dias atrás eu encontrei um deles numa festa de 15 anos e seguri o diretor da faculdade federal de medicina de passo fundo e quando ele me viu sabe o que ele me falou eu vou usar uma palavra que ela pode parecer inconveniente para o local mas eu preciso falar a frase na íntegra ele me falou assim me olhou e me falou assim tongo caga soga e toma coca eu já vou esclarecer isso eu encontrei um outro aluno uns dias atrás quando ele me olhou ele só disse assim quando eu pedi para ele como é que você está como é que está a tua vida ele só me olhou e me disse assim eu acho que eu honrei o teu suor um outro aluno ele me disse exatamente o seguinte eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive contigo sentado no degrau da escadaria do cursinho pré-vestibular eu vou esclarecer para que vocês entendam um recado que eu quero deixar para vocês com muito carinho eu nunca entrei numa sala de aula para dar aula de matemática ou de física que eram as disciplinas que eu trabalhava nunca entrei lá para dar aula em cada turma que eu tinha de 200 alunos para cima eu entrava lá sabendo que eu fazia parte do sonho de cada um daqueles jovens eu fazia parte da esperança deles eles dependiam de mim para se convencerem que eles poderiam acertar as questões do Enem e dos concursos públicos que eles iam ter pela frente era essa a minha obrigação lá dentro era fazer parte do sonho deles do sonho dos pais deles do sonho dos amigos deles da namorada deles e quando eu entrava numa sala de aula eu tentava dar uma aula tão diferente criando frases que facilitassem tudo na cabeça deles e isso marcou a vários deles e tinha um momento da aula que eu suava tanto que a minha camiseta estava toda molhada eu puxava a camiseta para frente torcia brincando escorria aquele suor no tablado e eu olhava para eles e dizia assim agora vão para casa e honrem esse suor agora vão lá e façam a parte de vocês 25 anos depois eu encontro um aluno e ele me disse simplesmente acho que eu honrei o teu suor eu dava aula numa sede em Porto Alegre que tinha 8 andares de sala de aula eu nunca descia pelo elevador eu sempre descia pelas escadarias por quê? porque eu tinha certeza que eu ia encontrar um jovem sentado no degrau desesperado e isso ocorria com muita frequência eu simplesmente chegava sentava ao lado daquele jovem e dizia e daí cara como é que está abra teu coração para o tongo meu nome de guerra sempre foi tongo e aquele jovem me olhava e dizia assim tongo de Deus parece que tudo que vocês dão aí de conteúdo eu nunca tive na minha vida eu estou aqui longe de pai longe de mãe longe de namorada eu vou largar tudo isso aí e vou embora quantos? e aí você dizia calma rapaz calma guria vem aí nas horas que eu não estou em sala de aula vamos ajudar vai para frente paga o preço agora para não pagar depois a vida inteira e aí num dos momentos mais difíceis da minha vida quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama eu encontrei um desses jovens que foi a minha salvação que fez a cirurgia na minha esposa e ele me falou eu nunca vou esquecer aquela conversa que eu tive sentado contigo nos degraus do cursinho aquilo para mim foi decisivo e eu agradeço aqui o sentimento de gratidão que várias pessoas tem como foi o caso desse rapaz porque naquele momento que eu precisei dele eu jamais esperava que isso fosse ocorrer na minha vida ele me viu que naquele momento era eu que estava sentado naquele degrau então a nossa vida é assim gente sejam profissionais assim sejam profissionais que saem de casa todo dia para deixar rastros na vida das pessoas é importante ser um baita contador mas eu vou te falar agora como pai como pai eu tenho uma filha que se formou há pouco tempo e há duas semanas atrás mais ou menos ela me mandou algumas fotos e me disse assim pai olha o que eu ganhei aqui de alguns pacientes meus e tinha até uma vergamota daí eu brinquei com ela eu digo Carol tu ganhou vergamota ela disse pai eu atendi aqui um rapaz que estava tão desesperado e sei lá sentei com ele e terminei a consulta quando ele saiu ele saiu de repente ele voltou abriu a porta entrou com essa vergamota e me disse assim eu tinha trazido essa vergamota para fazer um lanche porque eu achei que ia demorar muito tempo aqui para essas consultas e tal e pela maneira como você me tratou aqui pela maneira como eu fui acolhido eu me senti na responsabilidade de voltar aqui e lhe dar essa vergamota eu vou dizer uma coisa para vocês o pai de vocês a mãe de vocês o avô de vocês o filho de vocês terá muito orgulho em ouvir que vocês são grandes administradores de empresas grande professor grande contador grande assistente social mas eles vão sentir muito mais orgulho em ouvir o teu filho a tua filha mudou a minha vida e vocês terão essa oportunidade de mudar vidas todos os dias todos os dias vocês vão encontrar pessoas então por favor deixem rastros de amor na vida das pessoas que vocês forem encontrar a maior necessidade que o ser humano tem é sentir que ele é importante e que ele existe para alguém eu vou repetir essa frase e peço que vocês coloquem essa frase com carinho no local de trabalho de vocês a maior necessidade que o ser humano tem é sentir que ele é importante e que ele existe para alguém a gente percebe hoje tanta tristeza nas famílias nas comunidades nas escolas exatamente porque as pessoas acreditam que quem vê cara não vê coração é mentira essa frase não acredite nisso se você olhar para as pessoas com o coração você vai ver que quem vê cara não vê só o coração lê a alma das pessoas deixem rastros nas vidas das pessoas que vocês encontrarem e para mim encerrar apenas mais duas coisinhas eu fui fazer uma palestra lá na Serra Gaúcha com uma grande vinícola do estado famosa quando terminou a palestra eu tive a oportunidade de conversar com o filho do proprietário da vinícola e eu brincando com ele eu falei e aí guri preparado para assumir esse reinado que o teu pai conseguiu criar aqui aquele guri me olhou e me disse tongo não é esse meu plano não é esse meu plano eu fiz curso de vinho em tudo que é parte do mundo eu falo espanhol falo inglês falo italiano e falo francês mas infelizmente eu não consigo falar a língua do meu pai então eu vou trabalhar na Itália gente gente eu insisto levem o coração de vocês para o vosso local de trabalho conversem um pedido para toda a comunidade como educador por favor quem é que disse quando duas pessoas conversam quando um casal conversa quando um patrão conversa lá com a pessoa que é seu subordinado ou subordinada quando duas pessoas conversam sobre uma ideia porque é que a gente tem na cabeça que para que eu esteja certo o outro tem que estar errado quando na verdade cada um tem um pouquinho da verdade eu tenho um outro pedaço vamos pegar essas duas verdades e fazer uma verdade maior levem para os vossos locais de trabalho esses raciocínios o mundo precisa hoje de profissionais que tenham esse pensamento e para finalizar eu quero agradecer e parabenizar me emocionei muito aqui eu sei que foi até em função de toda essa pandemia em função de todas as dificuldades eu vi o carinho com que muitos de vocês ao pegarem o diploma aqui beijavam e olhavam para o céu porque é de lá mesmo é de lá que vem os mais importantes nutrientes que nós precisamos para deixar rastros de céu e eu até diria rastros de Deus na nossa existência então eu peço que vocês nunca esqueçam que existe daqui até lá um cordão umbilical ligado ao nosso criador e que é de lá que vem todas as nossas principais respostas e principais decisões que precisaremos tomar e a ele que eu quero agradecer esse momento tão sublime que eu vivenciei aqui hoje a minha esposa é testemunha disso essa aqui hoje é a minha trigésima quinta formatura dentro da Unopar trigésima quinta e talvez até em função do momento foi uma das que eu mais me emocionei agradeço com muito carinho esse momento de hoje aqui eu agradeço a forma como essa empresa sem querer fazer propaganda para ninguém eu cheguei ali a primeira toga que eu fui provar o braço era muito curto já me aconteceu isso uma vez e a pessoa disse assim não vamos dar um jeito de espichar aí fui colocar outra eles deram um jeito de resolver eu não lembro direito acho que é jefferson e joel se eu não lembro o nome dos guris agora mas quero manifestar aqui o agradecimento pelo respeito com que eu fui tratado depois coloquei outra era muito comprida o amor na profissão se manifesta em pequenos detalhes como esse onde a gente se sente importante e bem tratado eu parabenizo o seguri que fez o mestre de cerimônias você sabe que você cometeu erros mas parabéns você está aí você cometeu erros aí eu sei você sabe disso mas parabéns rapaz você se disponibilizou a vir a cometer erro e vou te dizer fez bonito igual o mesário cometeu alguns erros mas esse som está impecavelmente equalizado muito obrigado pelo respeito e obrigado pela preocupação eu sinto isso a gente que está acostumado você percebe quando existe respeito cada um que manifestava eu sentia a preocupação em fazer com que a voz de vocês ficasse bonita e ficaram então gente obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje e obrigado a Deus pela honra que eu tenho nesse momento de ter sido o diretor geral de estar aqui podendo colar o grau dessa gurizada com Deus sejam muito felizes e sempre que precisarem de nós estaremos aí para sentar nos degraus da escada da vida obrigado pedimos a todos que em pé nos posicionemos para prestigiar a execução do hino rio-grandense do hino e sejam muito felizes e sejam muito felizes e sejam muito felizes Foi o vinho dele se lembrou, o precursor da liberdade, mostremos valor e constância, nesta inveja e justa guerra. Música 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 Música